e salve salve galera do youtube primeiramente aí sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal match play seto games é agradeço a todos aí pela presença é você que está vendo o vídeo aí é espero que você goste do vídeo e lembrando é o vídeo de hoje a gente vai estar ensinando aí como está criando uma das melhores contas aí da psn com jogos gratuitos beleza galera a gente vai estar vindo aqui em criar é inscrever-se a criar novo usuário continuar galera ó quanto muito caído de vocês com conto muito com a ajuda de vocês está deixando o like aí um comentário aí bacana beleza se você não gostou do vídeo é tem vários vídeos no canal e entra aí deixa aquele comentário aí beleza é que seja agradável beleza porque muitos comentários aí são inúteis aí no canal porque não me ajude nada beleza a gente vai criar essa essa conta do hong kong sa beleza a gente vai colocar aqui ó 1982 dia 6 do 6 e essa conta aí tá valendo tá válida beleza é não é trolagem não é brincadeira não é nada aqui é coisa séria a gente vai colocar aqui em aceitar vamos colocar o nosso e-mail aqui aqui que é é claro né que a copa e começou então nosso e-mail copa a copa 2018 2018 rússia é claro que a copa 2018 rússia 87 galera arroba gmail claro nosso e-mail tá muito grande opa o pata 2018 rússia e aí o pata 2018 rússia que tomba a espera aí agora a senha é De novo Então galera A gente tá criando a conta aí do Hong Kong A gente vai escolher aqui Um ID Vamos tentar colocar aqui copa Já deve ter esse mês, é claro né 2018 Rússia Mas bem provável que não vai aceitar Falei? Não dá Vamos pôr 87 É a mesma coisa do e-mail Vamos ver se vai dar Aí aceitou Ela apareceu em válido galera Lembrando, muita gente tem problema com isso Apareceu em válido? Beleza, aperta ok Aperta embaixo aqui pra continuar Pronto, aceitou Não tem isso de ser aprovado pela PSN Esse estranho não Bota aí embaixo ali que tá valendo Nosso nome é Copa Não vou colocar nome aí Outro aí não Beleza? Copa Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Finene Que é o segundo nome Rússia Rússia Pronto Rússia E Mali Masculino E vamos concordar aqui Aqui galera Aqui não pede Pra você deixar tudo certinho Ok não Então você pode estar aí Deixando do jeito que você quiser Beleza? Só a conta dos Estados Unidos Que precisa de Tudo protocolado Tudo bonitinho Beleza? Aqui não Então a gente aproveita Que não precisa E faz qualquer bagunça aqui mesmo Pra não ter que Olha lá Vamos colocar aqui Hong Kong mesmo City É esse primeiro mesmo E vamos em continuar Vamos salvar aqui Salvar de novo E continuar Olha lá Hong Kong Sá Copa 2018 Russo 87 Arroba gmail A senha Eu vou falar no final Beleza? No final do vídeo Olha lá Agora eu tenho que confirmar O meu Esse e-mail aí Beleza Eu vou confirmar agora Vai mandar pra mim aqui Aí ó Você viu que é agora Playstation Store Confirmado Vamos aqui Verificar No Aí você confirma aí Em outro celular Ou em um computador Que você tiver aí Disponível Mais próximo de você aí E assim Que você acabar De confirmar Você pode É Estar conectando Na loja Da PSN Do Hong Kong Beleza? Pra você Tá aí Podendo Estar baixando Seus jogos Aí Caso contrário Não adianta Tentar entrar Se não confirmar O gêmeo Não Igual o meu Que é O meu Tá demorando Demorando Até demais Misericórdia Verificação Então galera Quanto isso aí Que tá demorando Aqui Tá atrasando Meu vídeo Felizmente É Vamos ver O que se deu Vai pedir Pra iniciar A sessão Eu vou aqui Iniciar a sessão Automaticamente E colocar aqui Iniciar a sessão Pra ver se vai dar Se não tiver confirmado Aqui Vai aparecer um erro E no caso Vou ter confirmado De um jeito ou de outro Aí ó Foi confirmado Mesmo que o meu PC Aqui Não apareceu Pra mim aqui Porque ele deu Um Piripaque Do Chaves Aqui Entendeu? Ele acabou bugando Aqui essa porcaria Des troços Que veio aqui Desse computador Esse Arcer Astri Mi5 Beleza? Galera O pessoal Tá reclamando Dos vídeos Que eu trago Só jogos Demo Que é isso Que é aquilo Véio Ajuda aí Gente Porque na PSN Até hoje Eu não vi Nenhum jogos Completos Beleza? Eu vou mostrar Aqui um pequeno Tutorial Como você está Aqui Achando jogos Grátis Dessa conta Beleza? A minha internet Hoje Não está favorável Beleza? Então Vamos ver O que tem aqui Só que não é aqui Aí você vem Games Aí você vem Aqui Todo o país Que tiver aqui Free to play É um país Bom Que tem Jogos bons Beleza? Um dos melhores Jogos Estão Nesses países Aqui Que tem isso Aqui Aqui são demos Vai aparecer Para mim 376 demo Vou apertar O R2 Vou colocar aqui Plataforma PS3 240 Já caiu Então galera Aqui ó Eu não vou falar Todos os nomes Não Vou falar Os que eu conheço Esse Babel Que é muito bom Batman Arkham City Batesfield 1943 Batesfield Blunt Copy Tem o MW3 Aí Dantes do Inferno Dead Space Diablo 3 Desmarco 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 DMC Pode ser Tem problema não Dagen Dragon Rage 2 Tem aí também FIFA 16 Beleza galera? Então você Acabou de conectar Nessa conta aí Que vai estar assistindo O vídeo Cara Não muda não A senha não Pelo amor de Deus Tem muita gente precisando Também Beleza? Galera Tem também aí Esse aí é muito bom FIFA Street Beleza? Vamos estar aqui God of War Origins Collection ArtSense Vamos descer aqui Infamous 2 Então vai estar aí A lista de jogos Para você estar olhando Aqui Killzone 2 3 Beleza? E aí Tudo Gratuito aí É free É demo Beleza Você pode procurar Aí que com certeza Deve ter Um completo aí Beleza galera? Basta aí Estar pesquisando É o Marvel É Master Effect 2 Beleza? É Metal Gear Solid 4 Muito bom Eu tenho ele também Eu tenho É Ninja 3 Olha lá Need for Speed Shift demo Beleza galera? Ele é muito bom A jogabilidade dele É muito boa Tem jogos aí Que dá para você Estar jogando online Também Você pode estar procurando Aí Call of Duty É Pies 2018 Se tem os demo aí O Dragon Ball Xenorvesse Você pode estar procurando Aí Esse aí Um inscrito me pediu Ó É Site Rooms É Statium 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 É Statium Sei lá Tem aí também Sonic 4 Sonic Generation Beleza? Tô falando aí Alguns aí Que eu conheço Um pouco Aí Super Plus Plus Fight 2 Turbo HD Remix Trial Versão Inglês Olha lá Strip Fighter 3 Muito bom Beleza galera? Terraria Beleza? Quem não gosta De terraria? Quem não gosta De terraria? Opa Desculpa aí galera Deu uma balançada aí Deu uma balançada aí Aí ó Vamos terminar aqui Tá terminando? Aí ó Um Shark Red E agora Eu vou estar mostrando É minha conta Beleza galera? A minha conta pessoal Desse país aqui Que eu criei Beleza? Peraí Como vai estar saindo Da piscina aqui? Só um minuto E desculpa aí Se o vídeo tiver ficado Grande aí Beleza? Mas vocês não gostem aí Não deixem esse like não galera Que todos aí Sabem o trabalho que dá aí Pra tentar ser um YouTube aí Beleza? A gente vai estar aqui ó Conectando na conta agora Eu vou lá Enviar o download Mostrar os jogos Que eu gostei Que eu baixei Beleza? Já tá até instalado No meu videogame já Gerenciamento de conta É... A conta não Aqui ó Transação magnética Download list Aí dei aqui ó Eu baixei 24 jogos Dessa conta Que eu criei Beleza? O Desmai Carl É... Sightroom Dragon Rage 2 Spartaclus Que é full game É... Hakuma Masata Que é... Que é o... Tema Esse list Não sei o que Aqui é tema Também Esse aqui é demo É... Need for Field Shift Eu baixei também Full Verdose Overdose Também baixei Bater Field E... Da pra jogar online Beleza galera Tem a jogabilidade online Também E... Há... 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 MW3 Só em 12 Há... aí na psn aí então galera vou tá mostrando aqui ó que não é mentira que eu tenho aqui também viu downloads burde não sei o que peraí vou mostrar aqui ó que eu baixei e que já tá aí no canal já beleza vou abrir aqui os que tá no canal eu já postei já naruto é ultimate ninja história e revolucion drago reis é em calça do black ops o lego do harry potter dantes inferno diablo 3 mw3 quando eu só colete ainda não gostei ainda se foi 16 já tá aí é que o pai tá aí mortal kombat 9 da irmã cromar é castelho vânia de fight é que a técnica injusti gold o da forcência minecraft também tá aí tá aí lego batman 2 é de ser super-heróis também está aí batman 3 bem útil tá aí lego marca também tá aí lego agentes reis também está aí no canal farquare também está aí no canal lego está aí no canal aí o farquare 4 jogabilidade dele perfeita joga online não trava e já tem mais de três meses que eu tenho o final é só tem ele então não tem isso de o jogo durar só três meses beleza galera e não mais galera aqui ó tem o final é essa o crime de auslândia também tá aí o king cast é completo que é 2018 light também a jogabilidade é boa online e eu baixei recentemente um charred 2 vocês podem ver aí aqui beleza e Naruto Ultimate Generation Storm 3 beleza galera tem vários jogos então não tem nem como tá mostrando tanto jogo beleza tem muito jogo entendeu na PSN gratuito aí basta você tá criando a conta certa e a galera galera a gente vai fechar aqui com vou tá mostrando aqui ó quase conta quantos jogos que eu tenho 125 jogos gratuitos que eu baixei da PSN beleza galera então aí não questionem o vídeo aí sem antes olhar aí o povo fala que não tem qualidade de meus vídeos mas tem qualidade beleza esse aqui também ele é completo tá na na PSN também esse dos que não é comprado esse aqui é comprado quer dizer que também é comprado E aí ó então na PSN tem muitos jogos aí gratuitos beleza e eu agradeço a todos por ter assistido o meu vídeo aí é a senha da conta é Mateus 87 beleza galera eu falei que eu ia estar deixando o final do vídeo desculpa aí desculpem ter enrolado aí eu devia ter falado antes mas quem pegou aí na boa visão aí pegou beleza e agradeço a todos no mais até o próximo vídeo você acaba de ver mais um vídeo do canal Mate Play Tito Games eu sou Mateus muito obrigado essa aí é a conta de Hong Kong SAR beleza até o próximo vídeo eu fui